Mais Bendeza é Carro Bendeza e Carro Bendeza aqui na Casa das Máquinas, inaugurou no sábado dia 14 de setembro, ao lado aqui da loja de motos, a mais nova loja da Casa das Máquinas para automóveis, agora tudo no único endereço, automóveis e motocicletas, motocicletas e automóveis é na Casa das Máquinas, aqui na Marquês de Olinda, Alex. É isso mesmo, Fábio, você que está pensando em comprar sua moto autocilindrada e veículos seminovos, antes de fechar negócio você precisa passar aqui na Casa das Máquinas e confirmar o nosso estoque, temos uma grande variedade de motos autocilindrada e também veículos seminovos com garantia e procedência, então antes de fechar negócio em qualquer lugar, passa aqui na Casa das Máquinas que aqui dá negócio. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta, eu tenho para você, aqui na Casa das Máquinas, para você que quer uma motocicleta, esta BMW F800GS, esta é uma 2017 com controle de tração mais ABS por R$ 39.900, Alex. É barato para andar de BMW, hein Fábio, só aqui na Casa das Máquinas você vai encontrar esta moto com esta qualidade, com esta procedência, é uma moto confortável, você quer fazer um passeio legal, quer fazer uma viagem, esta moto é ideal, então corre aqui para a Casa das Máquinas e garanta a sua motocicleta. Agora, olha só esta Honda CBR 650F, esta é uma 2015 com ABS por R$ 29.900. É isso mesmo, apenas R$ 29.900, você já sai com uma moto com um ano legal, ou uma moto super fácil de pilotar, ou uma moto com garantia, procedência e baixo KM, ela está com apenas R$ 9.000, é muito nova. Agora, para fechar as ofertas da Casa das Máquinas, aqui nas motocicletas, nós preparamos para você esta Kawasaki Ninja, é uma ZX10R 2017, esta vem com controle de tração, mais ABS, mais modo de pilotagem, é uma máquina maravilhosa por R$ 61.900, Alex. Por apenas R$ 61.900, você vai levar esta linda moto, o Kawasaki ZX10, é a moto do momento, 213 cavalos, é uma moto muito divertida, ela vem com amortecedor de direção, eletrônico, controle de tração, está calçada de pneu, está com 8 mil quilômetros, é nova, bolha Puig, tem também slider já, a moto está bem equipada, ela é sensacional. Está procurando diversão, gosta de acelerar forte, vem para a Casa das Máquinas, garanta essa linda ZX10 que você não vai se arrepender. Está procurando as melhores ofertas em automóveis ou motocicletas? Então vem para a Casa das Máquinas, afinal de contas aqui, tem as ofertas mais incríveis, esperando por você! Música Música